Oi, meus amores. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Estou aqui já no carro a caminho. Hoje a gente vai fazer a compra... Mentira, nós estamos de avião. A compra do mês. E aí eu vou levar vocês junto comigo para vocês poderem ver o que a gente vai estar comprando. Vamos, vamos, vamos. Gente, hoje eles estão só por Deus. A gente vai fazer, vai só repor algumas coisas que estão faltando dentro de casa. E aí eu vou levar vocês junto comigo. Olha, gente, a gente vai naquele mercado ali, Atacadão. Aqui ele é muito conhecido e as coisas são baratas. Na verdade, a gente vai ver se está barato, né? Aí a gente vai mostrando um pouquinho de tudo para vocês lá. Gente, aqui em... Aqui... Suzana. Gente, aqui em Suzana, esse mercado aqui, ele é muito conhecido. A maioria das pessoas vem nele porque ele tem uns preços muito legais, é bem mais em conta. Então a gente vai ver se realmente está em conta mesmo as coisas. E também a gente vai só repor o que não tem casa, né? Então não é a compra pesada do mês, que é arroz, seja essas coisas. São algumas coisinhas que estão faltando. Só que aí eu vou mostrando para vocês. Olha, gente, tem algumas promoções aqui, ó. Que está aqui, ó. Lutado. Gente, olha. Está super cheio aqui no mercado. Gente, esse aqui é o primeiro vídeo que eu faço aqui no canal de comprinhas aqui no mercado. Então eu espero que vocês gostem muito, viu? Deixe muito like aí, tá bom? Já arrumamos aqui a nenê, ó. Já arrumamos aqui a nenê, ó. Colocamos aqui o protetor aqui. Aí colocamos uma mantinha também. Ainda passou álcool também no carrinho. E aí colocamos aqui a nenê, ó. Tá bom. Pegamos aqui um suco. O Vi falou que é gostoso. Eu nunca experimentei isso daqui, ó. Veja o refrigerante aqui. Ó, tem de frutas cítricas, tem de mexerica, maracujá. Você gosta desse? Qual que você quer? De mexerica, eu gosto de mexerica. Mexerica. Gente, esse aqui em outro mercado é uns 10 reais. Acho que nem 10, né, amor? Uns 7 reais, né? Aqui tá 3,29. No mercado lá perto de casa. 3,29, ó. Vou pegar o meu suco aqui. Suco de uva. E... Tem de pêssego? Quero de pêssego também. Hã? É centavos, mas não é diferença. É o quê, amor? É o quê, amor? Não dá. Não dá. É o melhor. Esse aqui é de coco? Óleo nutrido. Nutrição. É. Cadê? O cabelo seco e controla o frizz. Vou pegar esse aqui, ó. A gente vai comprando e já vai fazer uma conta pra ver quanto que dá. Oi, galera. Deixa eu ver aqui. Oi, galera. Aqui, ó. É minha piseja. Vou pegar o linchinho pra nenê. Vem aí, tu. Vem aí, tu. Vem aí, tu. Entende? Eu vou até o nenê aqui. Ah, que coisa linda. Ah, você pegou a conversão. É uma briga, gente. Esses dois. Quero ser o nenê. Tá. Aqui é o piso, piso. Pai, eu quero... Já está comprando a falda. Linchinho pra mim. Pai, eu estou conversando com o meu pai. A gente pegou esse amaciante aqui, porque a gente vai recolher lá em casa. Tem já o fraco lá. Vou pegar um café para o meu marido. Eu não tomo café, só que ele toma muito. Respira. Respira. Olha aqui. Aqui não é uma coisa. Qual que eu ia pegar? Esse food. Aqui, meu amor. Vou pegar miojo. Pega miojo, tupi. Vou pegar um miojo aqui. Calma aqui, olha. Qual que eu ia pegar, amor? O que foi, mãe? Aqui, olha. Aqui, mamãe. Aqui, o papai da flor. Aqui, mamãe. Calma aí, vou colocar aqui. Vou pegar esse ou então bebe? Esse tem, hein? Esse tem, mano. Quantas unidades? A partir de três é dois. Comprei um pra mim. Amanhã, qual comprei? Comprou, já pagou, já? Deixa eu só dormir e eu passar. Pronto, gente. Já compramos aqui as coisas. Agora, a gente vai passar aqui no caixa. Tá acelerada, mamãe. Papai, tá lá na frente. Tá lá na frente. Já estamos indo embora, já. Corre, corre. Não dá pra correr. Não, corre. Papai tá com a compra e eu tô com a nenê. Vamos, 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 vamos. Pai, joga pra cá. Porque isso é bem lógico. O cara me coloca a laranja e a mexerica na frente da entrada. Aí põe uma placona bem grandona. Eles não conseguem ver. E atrapalha a gente passar ainda. Pior. Vou colocar a nenê já dentro do carro, já. Né, mamãe? Vamos pegar o carro? Pegar um álcool aqui pra poder passar pra pegar a nenê. Gente, agora é uma hora da tarde, já. Aí eu vi para o olho e poder comprar uns pastéis pra gente poder comer. Pra não ficar com fome, né, gente? Porque almoçar muito tarde também é ruim, né? Então agora eu vou esperar ele. E... Ah, e deixa eu falar pra vocês, gente. Eu sento assim na frente porque o Arthur sempre fica com a manhã lá atrás. E ela, quando eu entra no carro, ela dorme. E eu passo muito mal, muito mal no carro. Quando eu ando atrás. Então eu sempre acabo andando na frente por conta disso. Passo mal, tipo, de vomitar mesmo. De chegar em casa, deitar no sofá e ficar com ânsia de vômito, gente. É muito ruim isso aí pra mim. Então por isso que eu acabo sentando na frente. Só que sempre quando acontece qualquer coisinha. Só que a gente tá sempre, né, escutando a Manu. E o Arthur tá sempre falando. Mamãe, ela tá bem. Mamãe, tá tudo certo. Mamãe, ela tá com chupeto. Mamãe, ela tá dormindo. Vamos marchar. Olha lá, Eita. Tá já vindo já. E a gente vai lá pra minha mãe agora. A sua menina de terça. Muito bom. Olha aí, que gostosinha. Muito bom, muito bom. E aí, ó, a Nenê tá aqui, ó. Fazendo os barulhinhos. Assistindo. Bom, gente, acabei de chegar aqui em casa. Eu nem mostrei pra vocês que eu fui lá na minha mãe. A gente comprou pastel, comeu lá. Cheguei lá era uma e meia, mais ou menos. Fiquei até as quatro horas da tarde lá. Só que ainda levei lá no mercado. Foi eu, ela e o Henrique no mercado. A Nenê e o Arthur ficou lá com o Vi, na casa da minha mãe, enquanto eu fui lá com ela no mercado. E aí, ela comprou as coisinhas que ela precisa dar também pra casa dela. E agora, eu vou guardar essa minha compra. E vou dar uma geral também na geladeira. Vou limpar, vou mostrar pra vocês. E vou mostrar pra minha compra. Vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês. Vou ali na cozinha agora, mostrar pra vocês como é que tá ali as coisas. Depois eu vou organizar tudo ali na mesa pra poder mostrar pra vocês. A Nenê tá aqui comigo. E o Arthur tá lá fora com o pai dele, que eles tão arrumando um negócio ali no carro. Ó, a Nenê tá aqui. Tá tirando um desenhinho. Já mamou, já troquei a fralda na hora que a gente chegou. Aí, depois eu preciso guardar essa baguncinha dela, ó. Que a gente desceu do carro. Aí, o meu primo, ele trabalha num negócio que vende fraldas, ó. Aí, ele deu uns pacotes de fralda pra ela. Deu, acho que um, dois, três... Deixa eu ver aqui. Um, dois, três... Quatro pacotes de... Cinco pacotes de fralda pra ela, dessa marca aqui, ó. Ela tá usando o P agora. Nunca usei essa marca, gente. Vou experimentar, depois eu falo pra vocês se é boa. Ó, gente, tá aqui. A gente foi na tacadão nesse mercado que eu falei pra vocês. Aí, lá, tem que comprar a sacola. Eu comprei quatro sacolas só. E aí, algumas coisas ficam fora de sacola. Porque a sacola, ela é bem grande. Eu coloquei o máximo de coisas dentro da sacola, né. Porque, só pra poder não ter que carregar tudo na mão, né. A gente esquece, né, sempre de levar a caixa, as coisas, né. Aí, tão aqui as coisas. Aí, eu vou aqui arrumar. E ainda fui no outro mercado com a minha mãe, ó. E ainda comprei umas coisinhas. Coisas que eu esqueci de comprar pro Arthur no outro mercado. A maioria das coisas aqui, gente, ó. É, bolinho. Vou mostrar pra vocês. A maioria das coisas aqui foi pro Arthur, gente, que eu comprei. Eu comprei mais, assim, mais besteirinha pra ele, né. É salgadinho, bolacha. Ele ama maçã. Comprei um saquinho de maçã também. Come muito fácil. É, dananinho, suquinho. Pra ele poder comer à tarde, né. Porque foi que nem eu falei pra vocês. É o grosso aqui em casa. Tem arroz, feijão. Vou mostrar aqui pra vocês. Que é o grosso. Então, só não tinha mais essas coisinhas, assim, pra gente poder comer à tarde. É, ainda faltou ainda a gente comprar mistura também. Que a gente acabou também não comprando. Que a gente vai comprar lá no mercado. Tá um pouco caro. Então, a gente vai comprar no açougue. Que a gente acha que tá mais barato. E aí, depois, eu não sei se é amanhã, a gente vai comprar alguns legumes. Algumas coisinhas que, pra poder fazer um almoço gostoso, sempre é bom ter, né. Uma cenoura. Não, cenoura eu comprei. Tomate eu comprei. Só não comprei alface. Eu amo berinjela. Não comprei berinjela. E aí, depois eu vou comprar essas coisinhas. Aí, depois eu mostro pra vocês. Tá bom.